Editada no dia 27 de agosto após o aborto realizado numa menina de 10 anos, violentada pelo tio no Espírito Santo, a portaria 2.282 do Ministério da Saúde define novas regras para interrupção da gravidez nos casos de estupro. Pela norma, os médicos deverão notificar a polícia sobre o ocorrido e preservarem possíveis evidências materiais do crime, como fragmentos de embrião ou feto, para investigação. A portaria estabelece ainda que o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez contenha o relato detalhado da vítima sobre a violência sofrida, um laudo assinado por três profissionais da saúde e um termo de responsabilidade da gestante sobre a punição no caso de o estupro não ter ocorrido. Além disso, a vítima deverá assinar o termo de consentimento livre e esclarecido que informa os desconfortos e riscos à saúde decorrentes do aborto, os procedimentos médicos adotados, o possível compartilhamento com autoridades judiciais e uma declaração expressa sobre a decisão voluntária e consciente de interromper a gravidez. Pela portaria, os médicos podem oferecer à vítima a visualização do feto ou embrião por meio de ultrassonografia. Para derrubar a portaria, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou um projeto de decreto legislativo. Na condição de médico, ele avalia que as novas exigências podem dificultar o aborto legal. Portanto, é uma norma completamente ilegal e por essa razão nós estamos fazendo essa proposta de decreto legislativo que susta essa medida, cujo objetivo é claramente deixar as mulheres que são vítimas de violência sexual descobertas em relação ao direito que já é garantido pela legislação brasileira há mais de 40 anos da possibilidade de realização do aborto legal e seguro. Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumenta que a nova portaria do Ministério da Saúde permitirá a investigação do crime independentemente da vontade da vítima. Agiu com absoluto acerto o Ministério da Saúde ao editar essa portaria. A vida humana tem garantia constitucional, deve ser preservada. O que ocorre é que há o temor, me parece, de que a situação indo à polícia, a polícia tenha que investigar. Isso pode levar a fraude. Pessoas que queiram interromper a gravidez ao argumento de violência sexual sem ser violência sexual. Aí, não podemos admitir, seria o chamado aborto ilegal. Além desse projeto no Senado, há um outro na Câmara que também tem o objetivo de derrubar a portaria. Um grupo de parlamentares pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal para assustar as novas regras para a realização de aborto após estupro. Da Rádio Senado, Érica Cristian.